Oi! Tem um tempinho, né gente, que eu não venho aqui conversar com vocês, né? Eu falei, eu vou pegar e vou gravar. Não liguem pra minha netinha que tá ali, ó. A Esther deixou ali. Tá na creche, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre relacionamento e falar algumas coisas pra vocês que eu acho que a gente pode trocar uma figurinha, a gente pode falar o que aconteceu uma parte comigo, o que aconteceu com vocês. Então eu gosto de vir aqui pra poder a gente trocar ideias, né? Trocar experiências, né? E uma dessas experiências que eu tive com relacionamento foi muito frustrante. E eu queria falar aqui pra vocês pra poder tentar ajudar outras mamãezinhas que estão iniciando relacionamento já com o filho, né? Com o filho de outro parceiro anterior. E dizer pra vocês que realmente, gente, não é fácil. Não é fácil porque as pessoas têm aquele preconceito, né? Principalmente se você tiver mais de um filho e entra num relacionamento com alguém que não tem filho. Então eu acho que se torna um pouco mais difícil, né? Essa aceitação. Só que não importa o que os outros vão falar. O que importa é você e o teu parceiro, né? O que importa é você e ele. Não o que os outros vão falar. Não o que a família dele vai falar. Mas isso, com o tempo, pode sim te prejudicar. Pode sim vir a atrapalhar vocês. Vou explicar o porquê. Tem pessoas que entram no relacionamento com o filho de outra pessoa. E aí quando você chega pra conhecer a família da pessoa, tá tudo bem, tá de boa. Todo mundo olha assim, mas aceita de boa. Mas depois começa a implicância. Que é, ah, não sei o que, o seu filho isso, o seu filho aquilo, o seu filho aquilo outro. Eu não passei por isso. Mas eu conheço muita gente que já passou por isso. Porque a família não aceitou. Porque a família foi contra. E aí aquela pessoa foi e teve um filho do relacionamento atual. E aí começou ali a indiferença. A tratar um diferente porque era do mesmo sangue. E o outro diferente porque o outro não era. Então fica aquela coisinha meio chata. E tem muita gente que passa por isso. Tem muita gente que passa por isso. E aí o que eu queria falar pra vocês. Quando vocês iniciarem o relacionamento. Primeira coisa. Se você tem filho. Se você tem filho. Não é deixar já estipulado isso. Mostrar que realmente você tem um filho. E o que o seu filho vem em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque se aquela criança não aceita aquela família. Ou então não aceita aquele padrasto. Ou a menina não aceita aquele padrasto. Talvez você não esteja vendo. Mas aquela pessoa pode estar sendo uma pessoa que não é legal. E você não está enxergando porque você está apaixonada por aquela pessoa. E aí você vai e está apaixonada por aquela pessoa. Então você vai e ignora aquela rejeição que o seu filho tem com o padrasto ou com a madrasta. Sendo que lá na frente depois você vai ver o porquê daquela rejeição que o seu filho ou sua filha tinha. Sabe? Então assim. É uma coisa que vocês precisam muito, muito saber antes de se relacionar com alguém. Antes de você estar ali no encontro com a pessoa. Você fala. Olha, eu tenho um filho. Eu tenho uma filha. É assim. Assado. Eu não abro mão de ficar com o meu filho. Vai ter dia que a gente não vai poder sair. Porque eu vou estar com o meu filho. Vai estar doente a criança. Eu não vou poder sair. A pessoa que entra no relacionamento com uma pessoa que tem filho. Seja homem ou mulher. Ela tem que saber que o filho sempre vai ser em primeiro, gente. Isso eu não posso falar pra vocês que vai ser. Não. Vai ser sim. Sempre em primeiro. Pelo menos as mães e os pais que eu conheço são assim. Né? Inclusive eu também. Então. Quando vocês entrarem no relacionamento. Pensem bem. Bastante. Se aquela pessoa gosta de criança. Aí tu entrou no relacionamento. Aí a pessoa vai e fala assim. Ah. Eu é... Se tu fala que tu tem filho. Aí a pessoa vai e fala assim. Ah. Mas. Eu. Eu. Eu até gosto de criança. Eu tenho uns sobrinhos meus que são atentados. Não sei o que. Nossa. Me dá vontade de jogar eles. Gente. Pelo amor de Deus. Só aí você já vê que não serve. Só aí você já vê que não serve. Você tá no relacionamento com alguém. E a pessoa chegou e falou que não atura os sobrinhos. Não atura. Vai aturar teu filho por quê? Ah. Meu filho é diferente. Tá. Mas é criança. Se a pessoa não gostar de criança. Gente. Não adianta. Se a pessoa não gosta de criança. Ela não vai gostar do teu filho. Sabe? Porque não é sobre a criança. É sobre a pessoa. A pessoa que não gosta. Ponto. E você tem que aceitar isso. Aceitando como? Deixando a pessoa de lado. Entendeu? E vai vir outra pessoa. Entendeu? Muitas das vezes. Relacionamentos. É. Eu já vi isso também. Eu já vi. Mães que trocaram seus filhos por macho. Que foi o seguinte. A criança. Pegou, né? Tava ali de certo modo. É. Fazendo coisas pra. Pra. Atrapalhar. Até como que eu. Como que eu vou explicar isso pra vocês. Atrapalhar como? É assim. Quando o padrasto ou a madrasta vinha. A criança ia. Ele implicava com o padrasto. Implicava com a madrasta. Aí a pessoa aí. Falava assim. Ah. É. Fica. Fica. Quieta fulano. Fica quieto. É. Deixa o fulano. Ficar aqui. E a criança ia ali. E perturbar. E perturbar. Porque criança tem dessas coisas. Às vezes. E aí a mãe vai e fala assim. Ah. Eu vou te pegar. E vou te devolver pro teu pai. Vou deixar teu pai criar. Como forma de punição. A mãe fala isso. Ou o pai. Fala isso. Eu vou te deixar com a sua mãe. Sua mãe vai criar você. Ou então. Seu pai vai criar você. Porque eu não tô te aguentando. Não sei o que. E aí o padrasto vai. Ou a madrasta vai e reforça. É isso mesmo. Se a criança tá muito abusada. Que não sei o que. A pessoa não tem firmeza. E aí. Né. Acaba fazendo o que? Entregando o seu filho. Ou então. Deixando o seu filho com o pai. Ou com a mãe. E aí. O que acontece? A criança vai pra lá. Depois de um tempo. Ela vai querer voltar de novo. E a pessoa escolheu. Um macho. Porque mandou o filho embora. Mandou o filho embora. Porque escolheu o macho. Ou então mandou a filha embora. Porque escolheu. Ficar com a madrasta. Porque ela perturba. A minha filha perturbava a gente muito. E não sei o que. E aí. Prefere. Tirar a criança. Do que educá-la. É o que eu. Já vi já. É o que eu vejo na internet aí. A internet tem um monte de casos aí. Que o padrasto foi e implicava. A madrasta foi e implicava. A criança implicava. A mãe não tinha domínio. O pai não tinha domínio. Isso é uma criança. Aí mandou. De volta para a casa do pai. Ou então mandou para a casa da mãe. Mandou para a casa do pai. E aí. O que aconteceu? Preferiu o macho. E depois. O macho simplesmente. Estava lá. Batendo na mãe. Batendo. A madrasta estava lá. Fazendo um monte de besteira. Então assim. É um caso também. Que você tem que pensar. Se o seu filho tiver. Ou sua filha tiver. Fazendo coisas que você não gosta. Com o seu parceiro. Com a sua parceira. Seu namorado. Seu namorado. Você simplesmente. Tem que pegar e sentar. E conversar. Olha. A mamãe está namorando. É assim. Assado. É. Vamos estar por cima mais. Vamos sair. Ah. Não quero sair contigo. Não sei o que. Procura saber por que aquela criança não quer ficar perto de ti. Às vezes é só ciúme. Se for ciúme. Com o tempo sair. Sabe. Mas pode ser outra coisa. Entendeu. Então vocês tem que pensar bem nisso. Tem que pensar bem nisso. Antes de ter esse relacionamento. Outra coisa que eu vejo muito também. É assim que as mãezinhas. Elas iniciam um relacionamento com alguém. Elas querem que a pessoa. Seja o pai. Ou a mãe daquela criança. Gente. Não. Não façam isso. Ah. Porque eu vou sair. Vou deixar fulano. Com a minha filha tomando conta. Ah. Porque eu vou sair. Vou deixar ciclano. Com o meu filho tomando conta. Gente. Não. Não façam isso. Não confiem assim. Pelo menos não no início. E eu já vi isso acontecer também. Eu já vi mães que deixaram. Os filhos ao cuidado. Da madraja. Pais que deixaram o filho ao cuidado da madraja. Porque era mulher. Não. Mulher não faz. Enfim. Pessoa que presta tem vários tipos de âmbito. Gente. E pessoa que não presta também. Então. A pessoa foi lá e deixou a criança com a namorada lá. Não vou usar o termo mais. Não. É madraja. Nem padraja não. Tá gente. Mas é. Pra vocês entenderem mais ou menos. Porque senão aí eu vou estar tipo. Né. É. Julgando. Eu não quero julgar. Nunca vou querer fazer isso. Porque eu nunca vou querer fazer isso comigo. Então assim. É. É. Aí tá lá a pessoa. Que você tá se relacionando. Você deixou aquela pessoa tomando conta. E simplesmente aquela pessoa pegou. E tratou mal o teu filho. Tratou mal o teu filho. Bateu no seu filho. Que é o que mais a gente vê também. E aí. E aí. Depois que já fez as coisas. Depois que já aconteceu. Entendeu. Então assim. Pensem bem no que vocês estão se metendo. Não deem essa confiança toda logo no início. Vá procurar saber da família. Como que é essa pessoa que você tá se relacionando. Vai procurar saber. Principalmente aquelas pessoas que já tem filho. E você nem vê o filho da pessoa. Porque às vezes. Você tá se relacionando com alguém. Que já tem filho. E você nunca viu o filho daquela pessoa. Ué. Por que que você nunca tá com o seu filho? Ah não. Porque eu não gosto. Gente. Meu saco. Não sei o que. Aí o teu. Tu acha que ele vai ficar? Às vezes até vai ficar. Mas qual é? Que amor é esse de pai ou mãe. Que não quer tá ali perto do filho. Que não pode pegar o filho numa semana. Às vezes é porque a ex dele. Tem uma birra. Né. De não deixar. A pessoa vai. Eu até entendo assim. No início e tal. Mas depois que a pessoa já tem o costume. Procura saber o porquê que aquela pessoa. Não deixa o filho ficar com o pai. Ou não deixa o filho ficar com a mãe. Procura saber. Porque pode ser uma pessoa que foi agressivo. Agressivo. E você não sabe. Então assim. Pensem. Bastante. Sobre isso. Antes de se relacionar. Com alguém. Né. Que. É. Que você queira. Né. E você também. Que tá aí. Que não tem filho. Quer se relacionar com alguém. Que tem filho. Muita força e muita paciência. Por quê? Porque. Se você vai relacionar com uma mulher que tem filho. Nossa. É o que eu falei. Primeiro lugar. Sempre vai ser o filho dela. Sempre vai ser a filha dela. Então. Você vai tá aí em segundo lugar. Que não é um lugar ruim. Né. Não é um lugar ruim. Em segundo lugar. É. É. Então. Procure. Né. Conhecer a pessoa. Tá próximo da pessoa. Tá próximo da família. Se a pessoa tiver filho. Tá próximo do filho também. Né. Esse tempo aí. Pra vocês se conhecer. Pra isso que serve o namoro. Mas as pessoas querem atropelar. As pessoas querem morar junto. Querem isso. Querem aquilo. E acabam tropeçando. E fazendo besteira. Que não é pra fazer. Né. Então. Existe muito disso. Dessa situação. Das pessoas. Falarem besteiras. Falarem. Coisas que não devem. E aí. Né. É. Se perder. No meio. Durante aí. O caminho. Mas é o que eu falei pra vocês. Tem que ter muita paciência. Principalmente com as mãezinhas que tem filho. Porque. Não é fácil. Da gente confiar novamente em alguém. Né. É. Pra quem então. Já tá. Num segundo relacionamento. Já com dois filhos. E tá querendo um terceiro relacionamento. Nossa. É mais complicado ainda. É mais complicado ainda. Porque você já deu errado com um. Já deu errado com o outro. Né. Acontece. Coisas da vida. Normal. Isso acontece. Só que. Né. Aí. Quando você for relacionar com alguém. Você tem que tá ali com a clareza. Né. Pra você. É. Pensar. Poxa. É uma outra pessoa. Ok. Mas. Como que vai ser dessa vez? Agora. Você vai pegar. E vai ficar falando do teu passado. Pra pessoa nova. Não. Você não vai falar. Você não vai falar. Você simplesmente vai pegar. E vai viver. Aquele. Aquela. Conhecendo. A pessoa. Vai conhecer. Né. Vai conhecer a família da pessoa. E vai levar seus filhos. Né. Assim. Logo. Um pouco. Eu. Eu acredito que possa. Depois de um mês. Se tiver conhecendo a pessoa. Acho que você já pode apresentar. Seu filho. A sua filha. Pra aquela família. Pra você conhecer. Né. Eu acho que já pode. Assim. Um mês. Dois meses. Por aí. Né. Porque se você sempre tá sozinha. A pessoa vai. Vai achar. Não. Essa pessoa não tem filho. Entendeu? Assim. Até acho que. Que nem tem como. Uma mãe que tem filho. Ficar muito tempo. Sem um filho. Né. Gente. Com certeza. Ela vai levar. Quando for. Quando for. Né. Conhecer. A pessoa. A família da pessoa. E. Aquilo que eu falei. Você tem que tá certo. Porque você tá ali. É. Inserindo o seu filho. Numa outra história. Então. Você tem que tá bem certo. Daquilo que você tá fazendo. Tem que tá bem certo. Do. Da. Das consequências. Que pode vir. Durante isso. Né. Eu até apoio. Algumas mãezinhas. Que não. Mostram logo de cara. Né. Assim. Que tem. Pra outra família. Né. Não apresentar logo a criança. Por quê? Porque as vezes. Você tá ali. E a pessoa vai. E te enganou. Por exemplo. Te enganou. E você vai. E a pessoa fala assim. Ah. Te iludiu. Não. É. Realmente. Não é você que eu quero. Não sei o que. Você já apresentou a criança. Já levou a criança. Já passeou com a criança. O cara. E aí. Simplesmente. A pessoa foi e falou. Não. Não é quero não. Relacionamento não. Agora não. E aí. Aí você já apresentou a criança. Vai ser mais um quadrado. Que você apresentou. Esse caiu fora. Então assim. Não façam isso também. Pelo amor de Deus. Então. Tem que ser bem. Um meio termo ali. Agora. Se você já conhece a pessoa. Se você já conhece. É do teu âmbito familiar. É da tua igreja. É do teu ciclo de amigo. E aí você vai. E leva a criança lá. Tá saindo um mês com essa pessoa. Mas já conhece a pessoa. Há muito tempo. Mas aí tá saindo. Se relacionando um mês. Aí você sim. Pode levar pra família. Eu acho que você já pode levar. Pra família. Né. Pra família conhecer ali. Né. E tal. Inserir. Aí eu acho que vale. Super a pena. Agora. Pessoa que não. Tenha. Essa. Né. Tu encontrou a pessoa. Na internet. Aí tu vai. Daqui a um mês. Tu leva o teu filho lá. Pra família conhecer. Não. Não faça isso gente. Porque a gente não sabe. Né. O que pode acontecer. Tem que ser bem calculado. Friamente calculado. Não coloque amor acima de. É. O amor acima da razão. Coloque sempre a razão acima do amor. Sempre. Sempre a razão. Acima do amor. E. Algumas pessoas acham que quando a pessoa tem filho. Ela. Quer outra. Outra pessoa. Pra poder ser o pai dos filhos dela. Isso jamais. Jamais pensem que uma mãe solo. Quer um homem. Pra poder suprir a necessidade que o outro homem. O outro pai deixou. Não. Pelo menos comigo nunca foi assim. Nunca quis um homem pra que fosse o pai. Do meu filho. Ou da minha filha. Não. Não. Eles dois tem. Os dois pais dele. Mesmo que fossem falecidos. Deus o livro e os guardas. Mas mesmo que fosse falecido. Eu não ia querer. Ah. O que eu quero um pai dos meus filhos. Não. Não é isso. Eu queria. Quero um companheiro. Não. É. Um pai dos meus filhos. Isso aí. É com o tempo. Entendeu? Isso aí. É com o tempo. A pessoa pegar uma responsabilidade. E tal. Mas mesmo assim. Não vai ser pai. Vai ser padrasto. Entendeu? Agora. Se a criança depois tiver uma afinidade. E o pai. E o padrasto tiver uma afinidade. Ou o amadrasto tiver uma afinidade. Beleza. Pode chamar de mãe. Pode chamar de pai. Mas. Eu também. Acho legal. Quando a pessoa fala. Ah. É o tio. Ah. É a tia. Entendeu? Não acho errado quando a pessoa fala. Quem quiser chamar de padrasto. Botar o filho para chamar de padrasto. E a criança se sentir confortável. E quiser. E for partir da criança. Chamar de pai. Chamar de mãe. Isso aí é uma característica da criança. Você quer chamar. Deixa chamar. Vai. Entendeu? A não ser que você não queira mesmo. Aí você fala. Não. É titinho. Ou então. Não. É fulano. Entendeu? Acho que não tem problema nenhum. Agora. Você achar que todas as mulheres. Ou pessoas. Ou pais solos. Que são poucos. A gente sabe que são poucos. Quer arrumar alguém. Quer encontrar alguém. Para poder. Ter. Aquela outra pessoa. Como fonte de suprir. Ela não tem mãe. Então eu vou arrumar uma mulher. Para fazer esse papel. Ah. Ela não tem pai. Então eu vou arrumar um homem. Para fazer esse papel. Não. Não é isso. Tá? As pessoas querem ser. Querem. Encontrar alguém. Que. Qual elas se identificam. E que queira um relacionamento com elas. Assim. É o meu ver. Entendeu? Agora esse lance de. Ah. Por que. Eu estou com fulano. Porque o meu filho não tem pai. Aí o fulano vai e sai da tua vida. E aí? Aí a criança ficou sem pai de novo. Não existe isso. Então. Vamos pensar muito bem. Quanto a isso também. Tá? É. Essa é. Algumas das. Das questões. Que tem muito. Quando alguém vai se relacionar com alguém. Que já tem filho. Né? É. Essas questões. É o que mais vamos dizer assim. A sombra. Inclusive até questões financeiras também. Que muitas mãezinhas não falam sobre isso. Mas eu já vi muita gente fazendo vídeo aí. De mãezinha que fala que é mãe solo. E tá pedindo dinheiro de gás. De pra fulano. De pra fulano ciclano. Gente. Outra coisa. Você achar. Que você namorar uma mãe solo. Você vai ter. Cama. Roupa. Comida. Tudo na tua mão. Tu tá enganado camarada. Tu tá enganado. Porque não é assim que a banda toca não. A mãe. A mãe solo. Que se dá o respeito. Não vai ficar botando o homem dentro de casa. Tá? Em troca de gás. Em troca de dinheiro. Em troca disso daquilo não. Tá? Quer namorar. Vá pagar outro lugar. Vá pagar um hotel fazenda. Vá passear com a mãe. Enfim. Né? Agora se não der. Em último caso. Na casa da pessoa. Óbvio. Show de bola. Mas aí cada um no seu quarto. O filho tem um quarto. A mãe tem um quartinho. A mãe solo tem um quartinho. Ou então. Tranca a portinha. E vai lá. E dá sua namorada tranquila. Agora. Você querer ter relação. No mesmo ambiente. Que o seu filho. E você que é mãe solo. Tá errado. Tá errada. Você que é pai solo. Mãe solo. Tá errado. No mesmo ambiente. Não pode isso gente. Pelo amor de Deus. Isso calma traumas. Irreversíveis nas crianças. Porque as crianças nunca esquecem. Ficar lá no inconsciente. Dá problema até. É. Sobre sexualidade. Isso. Tem estudos que comprovam isso. Então assim. Você que é mãe e pai solo. Né? E aí você. É. Tá querendo. Vamos dizer assim. Economizar. Ah. Vou economizar. Ou então você tá achando. Que vai encontrar uma mãe solo. E vai. Ah ali eu vou querer. Porque ó. Vai ser na casa dela. Não vai precisar gastar com o motel. Vai ser. Vou comer na casa dela. Não. Vai ser gastar com o restaurante. Não meu querido. Vai sim. Vai levar pra passear. Vai levar pra isso. Vai aquilo. Assim como também. A mãe e a mãe também pode. Se quiser. Se quiser. Também levar o cara e a família pra conhecer. Um churrasco. Enfim. Isso aí é cada um por si. Né? Eu sou da moda antiga. Eu sou da moda antiga. Né? Eu vou pegar. Vou. É. Se eu for conhecer alguém. Né? Eu vou conhecer a pessoa. Depois que eu tiver certeza que aquela pessoa ali pode entrar no óbito dos meus filhos. Eu vou e apresento os meus filhos. Com uma forma ali. Não. Ah. Isso aqui é a titi. Isso aqui. Não. Vamos conhecer. Vamos aqui na festa de fulano. Aí chega lá. A pessoa tá próxima. E afim. E assim vai ali ter afinidade. Assim que eu penso. Agora não é pegar e já sair. Ah. Fulano chega. Já chega almoçando na minha casa. Ou então chega querendo dormir. Não. Isso aí não. Isso aí eu não aceito isso. Tá? Mas é o que eu disse. Cada um com a sua vida. É a sua rotina aí. Cada um com a sua rotina. Eu só tô passando aqui umas ideias. Tá? E é isso meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo. Deixe seu joinha aqui no canal. Se inscreve. Ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo. Foi longo né? 22 minutos. Mas ó. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.